Música Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para mais uma sessão de unboxing. Essa camisa nos foi enviada pelo Ricardo Ferreira, que é uma das referências no nosso mundo do colecionismo de camisas. Bom, bem protegida. É um lote. Uma Superbola. A Contes. Eu acho que nós já temos um vídeo sobre essa camisa. Procurem na descrição do vídeo. Música E nós temos também essa camisa aqui, bem diferente. Música Bom, por hoje é só. Curtam esse vídeo. Nos sigam nas redes sociais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.